entre Ceará e Botafogo no estádio Castelão. Marcelo, a primeira pergunta. Chamusca, a defesa do Botafogo não esteve em uma noite feliz. Você trabalha já com a possibilidade de escalar três zagueiros e mudar a formação tática do time? Boa noite. Todas as possibilidades em relação ao sistema, em relação inclusive à organização defensiva, elas podem ser trabalhadas. Mas, se você for fazer uma leitura do jogo, quer dizer que não vai utilizar uma linha de três zagueiros? Pode sim, em algum momento a gente utilizar. Acho que o Botafogo conseguiu ter êxito em vários momentos, jogando dessa forma. Existe até uma tranquilidade em relação à adaptação dos jogadores a esse sistema. Mas eu acho que hoje o sistema não teve nenhuma interferência no resultado do jogo. Até porque o resultado foi muito enganoso pelo que aconteceu no jogo. Um jogo onde a gente conseguiu igualar, jogando na casa do adversário, o tempo em posse. Tivemos próximos, em relação à questão de número de finalizações, o diferencial foi que o Ceará foi muito mais assertivo do que o Botafogo. Teve muito mais eficiência nas suas finalizações e a gente até teve, no segundo tempo, como ali rondando a área do adversário, em várias oportunidades, com possibilidade de ter um melhor acabamento em penúltima bola, em última bola, e nós não tivemos. Tomamos dois gols, onde a gente tinha a bola em nosso domínio, e acabamos errando e proporcionando ao adversário. E tem um jogo de transição muito forte, e nós conversamos antes do jogo, mostramos essa característica, e nós demos essa possibilidade. Até 80 minutos, o jogo estava 1x0, e a gente, com o jogo muito bem controlado, o nosso goleiro tinha trabalhado muito pouco até então, a gente estava muito mais próximo de empatar o jogo, jogando no campo do adversário, do que sofrer dois gols. Então, para mim, na minha leitura, o resultado do jogo não tem nada a ver com o sistema tático. Um comportamento onde nós erramos e proporcionamos ao adversário que tem um jogo de transição muito forte, essa oportunidade de jogar dentro da característica deles. Inclusive, 1x0 foi assim. A gente saindo, em primeira fase de construção ali, saindo com a bola, erramos, e o adversário acabou se aproveitando. O terceiro, da mesma forma, o segundo, que foi um retorno de uma situação de bola parada. Então, eu acho que todas as possibilidades podem acontecer, a gente nunca está fechado, mas eu acho que o sistema não tem nenhuma relação com o resultado final do jogo. A segunda pergunta para você, Chamusca, você não acha que o Osman precisa pisar mais na grande área pelo potencial que ele tem? Os 3x0 foi muita coisa pela partida que o Botafogo fez? Sim, foi muito, acabei até de falar. Leitura perfeita. O jogo não foi jogo para 3x0, longe disso. Longe disso. O adversário, em nenhum momento, quando o jogo estava 1x0, mostrava, por exemplo, sinais de que ia ter um controle, ia pressionar, ou ia qualquer situação parecida, ou que eles pudessem ter uma condição de fazer o 2x0 e o 3x0. E eu concordo que não só o Osman, mas tem vários jogadores nossos que a gente precisa pisar um pouco mais na área. Nós conseguimos até ter algumas construções interessantes, em primeira e segunda fase, mas a nossa bola, quando chega no último terço, está faltando um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ambição, um pouco mais de pisar na área, para que a gente possa ter mais jogadores dentro da área com mais possibilidade de finalização. concordo, sim. A terceira pergunta, Marcelo, hoje você entrou com meio improvisado. O que falta para o Xuxa entrar com mais tempo em jogo? Não, não tem meio improvisado, não. A gente entrou com o time que ganhou os últimos dois jogos, com o Luiz fazendo a função, que é uma função que ele está acostumado a fazer. Tarek de primeiro, Madruga de segundo, Osman mais centralizado, não teve ninguém improvisado, não. O Xuxa fez um trabalho, nesses dois jogos que ele ficou de fora. Hoje a gente já trouxe, já colocou ele uma parte do jogo. Em algum momento ele vai ter mais minutos, ele pode ser titular. Isso aí vai acontecer ao longo da trajetória, ao longo do trabalho, sem problema nenhum. A próxima pergunta, Chamusca, esse é o quarto jogo que o Botafogo perde por um placar elástico, e na minha concepção, o fator emocional é um fator preponderante para isso. Como você planeja reforçar o psicológico da equipe para evitar esse tipo de situação durante os 90 minutos? Bom, os outros jogos eu não tenho como avaliar, porque eu não estava aqui. Eu até assisti alguns jogos, trabalhei para jogar contra o esporte, o jogo esporte e Botafogo. E foram assim, vamos dizer que foram histórias bem parecidas, mas acho que sempre tem algum aspecto emocional e mental quando você perde um jogo de 3 a 0, principalmente tomando dois gols nos últimos 10 minutos. Mas eu acho que hoje foram erros que foram cometidos, erros coletivos, porque o errar faz parte do jogo e a gente errou também na nossa transição. A gente poderia ter feito uma transição melhor defensiva para que pudesse ter evitado os gols. E um dos gols foi uma situação de uma volta de uma bola parada. Então, não é só o mental. Mental tem influência? Tem. Aspecto técnico tem influência? Tem. Aspecto tático tem muita influência. Então, a gente tem que trabalhar todos os aspectos para que a gente possa estancar essa sangria e a gente está chegando, teve pouco tempo de trabalho, mas tenho a certeza que a gente vai evoluir para diminuir o número de gols sofridos. E a última pergunta para você, Marcelo. Gostaria que você comentasse as duas contratações do Botafogo, Luiz Felipe e João Marini. Zagueiros foram avaliados ou solicitados por você e que esses atletas podem agregar ao Botafogo? Por enquanto, a única coisa que eu posso falar é sobre o Luiz Felipe, que é um jogador que, quando eu cheguei, já tinha sido contratado e já estava treinando com o grupo e não foi avalizado porque foi contratado antes de eu chegar. Então, eu não tive como avalizar. O atleta já tinha sido contratado. Está treinando, está treinando até bem. É um jogador rápido, é um zagueiro canhoto com alguns recursos interessantes, principalmente pela sua velocidade. Por enquanto, é a única coisa que eu tenho a falar em relação ao atleta. Tchau. Obrigado.